Salve galera, estamos aqui para mais um vídeo, você que não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube Sine Comum Oficial, inscreva-se no nosso canal, toque o sininho de notificações, valeu? E estamos juntos, toda semana nós estamos lançando vídeos incríveis aí no nosso canal Na rua, na feira, na rua da feira e tudo mais E vamos de música! Estou mais uma vez aqui, cantando pra vocês As coisas lindas que há lá no céu e no ar Estou mais uma vez aqui, cantando pra vocês As coisas lindas que há lá no céu e no ar Meu amigo, a ciência eu sei Mas o mundo criador de Deus O Arapapa A criação nesta vez com harmonia As melodias Que tá, que tá, só Tem umas melodias Assim E bidi, bidi, boda Hoje eu vou tocar ao pé da fogueira Do fogo do morrão, o mega antigo Hoje é dia, é dia E lua cheia, deu vontade de sair para pescar Todo dia eu canto para o meu Deus Ele é a luz dos olhos meus Seja amanhã a tarde, noite o dia Ele mesmo traz pra mim lindas melodias Por isso estou aqui, alegre a cantar Cantar para o leão da tribo de Judá Por isso eu sei, por isso estou aqui Alegre a cantar, alegre a cantar Leão da tribo de Judá E tu vem, 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 vem Vem viver essa luz Essa luz está em Jesus Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem viver essa luz Não, 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 não Essa luz está em Jesus Só pode, vem Vem, vem